Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala o Davi, e no vídeo de hoje estamos aqui novamente para mais um episódio de CraftGames, depois de vários anos sem esse episódio, desculpa pessoal. Meu Deus, Davi. Por isso, tá até com medo, mano, que foi, tem morcego aqui. Não, eu tô com medo aqui, a galera vai xingar nós, mano. Eu peço desculpas mesmo, eu fiquei muito mal durante esse tempo aí, que eu não postei nenhum vídeo, mas o problema mesmo é que eu fiquei sem internet, eu não sei nem como que eu consegui sobreviver tanto tempo assim. Ô Davi, puxa minhas costas aqui, mano, hoje eu dormi de mau jeito, tô se cola aqui, tá um grau aí pra mim, vai lá, vai lá. Mas enfim, galera, eu peço desculpa mesmo por esse tempo que eu não postei vídeo, meio que foi bom e ruim ao mesmo tempo eu ter ficado sem internet, o ruim é porque eu tava querendo postar vídeo e eu não conseguia, tinha muita gente me cobrando aí, eu não podia fazer nada. E o bom, velho, que eu percebi que tem muita coisa que eu tenho que fazer nesse mapa aqui que eu tava deixando de lado. Conta pra nós aí, Davi, o que que você tá planejando aí, velho? Olha, eu acho que o pessoal deve ficar um pouquinho bravo, não sei algum, que eu vou deixar um pouco de lado a questão dos minigames. Por que eu vou deixar de lado? Eu tenho que dar uma trabalhada melhor aqui no centro. Sim, Vinícius, porque, cara, eu tava muito desanimado, porque o lugar que é onde que a gente mais fica, aqui no centro da vila mesmo, tava todo acabado, todo de qualquer jeito. Tinha uns funkeiros ali, ó. E pra dar uma animada, pessoal, eu vou mesmo ficar trabalhando um pouco por aqui. Fala aí, mano, você tava, fala a verdade, você tava relaxando, né, esse tempo todo. Mentira! Essa é a minha vida! O que que eu faço da minha vida? Depois disso, o que que eu faço? Esse corcunda aqui de Notre Dame que fica aí me atrapalhando. Não, ô, Vinícius. Ô, Vinícius de Notre Dame, mano, para com isso, fala aí. Vinícius de Notre Dame 13. Eu também não poderia tá fazendo muitas casas nesse mesmo estilo, porque eu tenho que fazer cada casa, tem que ser única. É, porque aqui não é minha casa, minha vida, né, mano? Aqui tem que ser um projeto mais destacado, né? Aqueles lotes lá com casa tudo igual, não. Tem que ser realmente cada casa única. E exatamente isso que a gente vai fazer hoje, sem enrolação. Vinícius, antes de tudo, eu tava dando uma pesquisada pra ver se eu encontravam daqueles biomas de mesa, porque eu, basicamente, já acabei com todas as argilas. Nós estamos comendo em pé aqui, né, mano? Nós estamos usando uma mesa mesmo. Verdade, uma cadeira também, ó. Uma salinha de sardão. Eu trouxe aqui um bioma de cadeira, hein, Davi? Ô, concordo. Eu não tenho, basicamente, nada de argila atualmente, e esses lagos aqui também já tá tudo exterminado. Eu pesquisei, então, num site que chama Chunky... O que é? Chunky Base. Exatamente, que vai tá aí na descrição. Se você quiser aprender aí, é facinho. Só que o Kino Lake, você colocar sua seed, você pode encontrar vários biomas. O legal dele é que você ficar carregando muito o mapa, né, Pés? Exatamente, Vinícius. E, por sorte, eu encontrei um bioma de mesa muito, mas muito distante mesmo. E eu achei que nem ia ter, porque, nossa, é o único, pessoal. É grande as mesas? É, até que é grande, Vinícius. Se a gente detonar com essa mesa aí, a gente vai ficar sem lugar pra jantar. Vamos aí, eu vou ter que pegar o beacon, velho. Chega mais aqui nos minigames. Prontinho, belezinha. Terminamos aqui todo o beacon. Vinícius, manda aí seus blocos de ouro e depois fica reclamando aí, carregando coisa pesada. Ficar com esse torscolo. Fazer mal pra... Não, mano, mas... Ô, bicho, era bom te passar mesmo esses blocos de ouro, porque vai que a internet cai, né? Então, vai, eu vou te passar aí, ó. Nem te conto. Vou te mandar isso aqui. Ô, Davi, eu tava olhando aqui, mano, que estranho, ó, velho. Isso aqui chama barra de ferro e isso aqui chama barras de ferro. Não, pior, você utiliza a barra de ferro pra fazer bar... Não, você utiliza as barras de ferro pra fazer a barra de ferro. É que eu tô em inglês aqui, então... Isso aqui devia ser... Isso aqui devia ser o quê? Devia ser, tipo, cerca de ferro? Sei lá, mano. Mas é muito confuso, ó. Eu peguei as barras de ferro pra fazer a barra de ferro. Depois posso pegar a barra de ferro pra transgumentar a barra de ferro? Era bom se pudesse somar as barras de ferro em barra de ferro, né? Pegar a barra de ferro pra transgumentar a barra de ferro? Então, meu querido Notre Dame e Vinícius. Cara, eu já preparei todas as bugigangas aqui. Chega mais no Nether que a gente vai começar... No caso, a gente vai pelo Nether, né? Exatamente. Você tá levando um isqueirão aí, né? Claro, você acha? Sempre é pra dar umas fumadinhas baseadas. Vamos ligar o portal lá. Quando chega lá, não tem o cigarro pra nós fumar. Eu tava dando umas olhadas nas coordenadas daquele bioma lá. E aqui no Nether, pra gente chegar exatamente lá, eu dividi por 8 e deu menos 408. E o 8, respectivamente, o X e o Z. Pelo que eu tinha visto, mano, a gente vai ter que andar um pouco pra esse lado primeiro pra chegar no 8. Bom, Tavi, agora eis a questão. Você já vai querer ir já fazendo meio que um túnel pra depois você ligar lá direitinho ou você vai só querer ir lá só, conhecer o lugar? Não, vamos fazer um túnel. É bom fazer um túnel porque depois pra voltar a gente vai apanhar. Ó, o 8 a gente já chegou. Agora vai ter que ter menos 408, velho. Olha o caminho do caramba. O corredor já ficou prontinho aqui, Vinícius. Pelo menos, velho, tá muito longe. Logo, logo eu vou ter que improvisar algum, sei lá, um carrinho aqui pra gente chegar até lá porque... Sei lá, mano, muito longe. Pelo menos a gente já fez mais ou menos o corredor e aí não tem chance de cair, né? É verdade, é muito perigo. E Vinícius, falando em Nether, mano, além de aprimorar esses corredores, eu tenho que pensar melhor no Nether Hub. É uma coisa que eu já tô tentando pensar faz muito tempo, mas não me vem nada legal pra fazer. Pior que aqui no Nether é difícil, velho. Eu tenho que combinar com o negócio todo dark, tá ligado? Bom, mas agora chegou a hora da gente ver se realmente esse portalzinho vai chegar até o lugar onde a gente quer. Vamos lá, Vinícius. Bora, mano. Meu Deus do céu, velho. Será que ele vai sair no vioma das cadeiras ou da mesa? Opa! Uou! Ó, chegamos. Agora sim, mano. Nossa, quando eu cheguei aqui eu tava com medo, achando que só tinha essa areia aqui. Mas não, pessoal. Tem o que a gente tá querendo mesmo, que é essas argilas. Eu acho que eu vou me interessar mais por essas argilas só tostadas, sei lá como chama, que vai ter como tirar. É a argila endurecida, né? É o maior nome. Verdade. Ó, Vinícius, tem dessa marrom aqui que a gente vai utilizar pro telhado, mano. Eu não sabia, não. Já dá pra pegar já, então, ela também, se quiser. Mas marrom é fácil, né? Você não tem plantação de cacau lá por perto. Não, ainda não tem. Eu tenho lá o bioma, mas ainda não fiz nada parecido, não. É, antes de tudo, de eu começar a pegar, vou montar aqui a nossa piramidezinha. Galera, tanto jeito pra um cara dormir. Ó o jeito que o Vinícius resolveu. Ah, cara. Depois, depois você clama que fica com dor na coluna, né, mano? Muito bom, não, olha. Dormiu assim com a cabeça pra cima. Fica relaxado. Prontinho, pirâmide pronta. Agora é só selecionar aqui. Chama mesmo que eu não lembro. Selecionar pressa 2. Exatamente, pressa 2. Você tem o quê? Tem alguma picareta com eficiência 5 aí? Pior que não, mano. A minha eficiência é 4. Você ferrou, Vinícius. Já era, mano. Eu tenho aqui. Então vamos fazer assim, ó, mano, Vinícius. Eu vou começar a pegar essas daqui que já estão tingidas. Até porque você não tem aquela tinta marrom lá, né? Ainda não. Fácil. Tem que planejar algum mecanismo pra gente conseguir esse corante. Mas o bom é que um pack de cacau já pinta oito packs aqui de... O inteligente aqui tava pegando com a picareta errada. Agora sim, hein? Ó, que delícia. Você tava com a eficiência 4 também? Não, a eficiência 3. Isso aqui, mano. Tá um perigo danado aqui você ter que pincar na minha cabeça aqui. Já tá... Já tô com medo, velho. Você tem que dar um jeito aí que eu não tô mais nessa circunstância aqui, não. Não, é perigoso mesmo. Eu concordo contigo. Vamos colocar umas... Essas vidas... Dessa talia escura aqui, você acha que vai aguentar, mano? Relaxa, Vinícius. É que é madeira do pau-brasil. O pau-brasil aguenta tudo, fiote. Quem é brauziro? Quem é esse cara? Hum, agora sim, mano. A dano é reforçada aí porque ninguém aguentarão, né? Engraçado que eu tava vendo que a picareta errada muito forte lá. Aí eu fico aqui quebrando que essa aqui é eficiência 1. É, escravo tem que ir a sofrer mesmo, né? Prontinho, reforçado, meu querido. Olha só, essas madeiras agora vai aguentar tudo. Você tá economizando as lâmpadas aí, caramba. Bota mais aqui. Aí é. Fica aí na sua aí, trabalha quietinho. Tô nem aí que tá escuro. Tá, mano, escuro aqui, velho. Eu bati no dedão do pé aqui, você é louco. Tá, pode parar aí, Vinícius. Descansa um pouco aí, mano. A gente já pegou demais. Olha isso. Eu tenho 25, cara. É muito. Vai dar pra fazer várias casas. 25, você tem? Olha o tanto que nós já pegamos, mano. Você é louco. Dá pra construir a casa pra população do Acre. Exatamente, dá pra construir várias casas do nosso projeto Meu Reboco Minha Vida. Olha só, pessoal. Deu pra pegar bastante mesmo. Espero que por um bom tempo não vou precisar mais voltar pra esse lugar. Só se for pra pegar dessas outras cores, fazer outras coisas, mas sei lá. Mas calma aí, você só queria o marrom mesmo? É, na verdade eu ia pegar essa que não tava tingida. Mas como tem marrom, né, vamos aproveitar. Deixa assim, Vinícius. Se qualquer hora a gente precisar de uma dessas sem tingir, a gente volta aqui e... Vamos deixar o beacon aqui por enquanto, né? É, nem precisa tirar não. Só vou levar aqui a cama, né? Tá, vamos voltar pra casa porque a gente tem muito barraco pra criar. Precisamos fazer tudo coisa nova por aqui, um novo armazém. E eu tô muito parado, velho. Eu tenho que botar vergonha nessa cara e começar a botar pra quebrar aqui. Botar vergonha. É, botar vergonha nessa cara é botar pra quebrar, rapaz. Agora, Vinícius, eu vou deixar essas argilas que a gente acabou de coletar um pouquinho, um pouquinho de lado. Porque eu vou me focar em outra construção, que no caso eu vou precisar de um pouco de pedra lisa e também de bastante terra. Bom, o que acontece, pessoal? Um dos motivos que eu me arrependo um pouco de ter começado a fazer minha vila por aqui é que o lugar é muito reto. Tipo, é uma planície gigantesca, velho. Então, meio que quando eu construo alguma coisa, ela não fica tão diferente. Que nem, olha só, aquela montanha onde tem aquela árvore dá um destaque muito grande, porque ela tem em cima de uma montanha. Então, como aqui é tudo reto, eu vou tentar dar umas burladas nas leis da natureza. Eu vou fazer umas montanhas aqui, Vinícius. Só tem dois resultados. Ou então vai ficar muito bom, ou então vai ficar muito ruim. Então, bora tentar fazer a montanhinha primeiro, né? Antes de tudo, antes de começar a fazer a casa. Ó, eu vou começar aqui. Primeira coisa é começar a fazer mesmo uma barreira de pedra. Depois a gente vai dando umas modeladas e ver se realmente esse negócio vai dar certo, mano. Eu vou ficar aqui tentando derrubar você. Ainda mãe. Ver que é difícil subir esse negócio. A intenção também, eu não posso também deixar o negócio parecendo que fui eu que construí. Exatamente, não posso parecer que foi o Vinícius que construiu. Tem que parecer que foi criado pela mãe natureza. Bom, é mais ou menos assim. Eu não sei se vocês vão conseguir me entender, mas é que vai ter meio que uma barreira de pedra mesmo. É que em cima eu vou ter que completar com terra e descendo, fazer uma coisa um pouco mais suave. Como se fosse uma descidinha. E a gente vai fazer a casa logo em cima desse lugar. Bom, é mais ou menos isso. Eu espero que a ideia seja boa mesmo. É, até agora não tá tão legal assim, pessoal. Mas calma aí, depois que... Eu acho que depois que ficar com o topinho de grama aí vai ficar monda, viu? É, depois aproveita e coloca uns matinhos aqui também. Umas florzinhas. Eu acho que vai ficar interessante, mano. Tá, beleza. A parte mais alta, a base aqui dessa montanha, entre aspas, eu já fiz. Então pega aqui um pouco dessas terras que eu tenho. Vai me ajudar com uma parada. Aqui no caso vai ser uma escadinha pra subir? Não, não. Ó, fica vendo. Você vai entender a partir de agora, eu acho. Aí é, rapaz. Ó, tá vendo? Vai ser mais ou menos uma decaída aqui da terra. Eu vou fazer tipo uns arcos e depois você vai completando o meio. Aí eu vou fazer várias bases assim. Aí tu completa tudo. É, agora eu vou fazendo a parte de baixo até chegar mais ou menos ali no nível padrão. Na altura, né? Ô, Davi, agora é o seguinte. Se isso aqui tampar minha visão ali do vulcão, você vai ver, velho. O que não pode esquecer, ô Vinícius, é de colocar tocha aqui embaixo, senão vai virar uma farm de mob daqui a pouco. Então pega umas tochas aí. Isso. Eu tô até fazendo umas aqui já pra gente ficar ninja. Tá, como eu sei que vai demorar um pouco pra chegar a grama até o topo, vou pegar isso aqui e dar uma espalhada pra ver se agiliza um pouco o processo. Eu quero que as coisas aconteçam rápido aqui, rapaz. Ô, Vinícius, só ter... É que assim meio desgramado, assim fica feio, né, Davi? Pior, né? E eu acho que só da gente ter feito isso já dá um... já deixa o lugar especial, deixa o lugar único, sabe? É, Davi, seu desgramado. Agora na questão da casa, se você reparar essas duas que eu fiz, é quase a mesma coisa, tipo, só muda que ela tem mais algumas... Tem uma curvinha aqui e eu não quero continuar com esse mesmo esquema. Eu quero tentar fazer uma casa diferente hoje. Quero realmente deixar ela totalmente... Fazer uma casa de frente. Uma casa total... com a estrutura básica dela, de um jeito que eu nunca fiz. Eu vou arriscar aqui, pessoal, eu vou fazer tudo na doida, vamos ver se fica bom ou não. Se não ficar, eu não sei o que eu faço da minha vida. É, Vinícius, terminamos de fazer aqui toda a montanhinha e eu gostei, mano. Principalmente que ela ainda tá bruta, então vai ter muita coisa pra fazer. E o matinho ainda tá crescendo aqui ainda, Davi. Pra gasinho, mas tá bom. E aí, mas cadê a casa, mano? Você falou que ia fazer. Então, mano, eu esqueci de falar de um detalhe. A madeira que a gente vai utilizar pra fazer a casa, eu não tenho. É de qual que você tá precisando? Não, é dessa daqui, ó, Vinícius, dessa mais escurona. Essa aqui é carvalho escuro, né? Toda vez que eu preciso fazer uma casa ou dessa madeira aí, o que for, eu tenho que ir pra esse canto. Tenho que bolar alguma coisa também pra eu conseguir essa madeira um pouco mais fácil. Fazer alguma coisa um pouco mais automática. Será que eu consigo fazer alguma farm dessa madeira? Porque ela tem quatro de... Ó, você pode até conseguir, mas eu acho que se for pra fazer uma dessas assim, faz logo de todos os tipos de madeira, tá ligado? Chegamos aqui na floresta do crepúsculo. Vamos tirar as árvores. Cuidado aí, senão você vê um Edward assim, ó, passando. Então, cuidado. Olha que ficou escureceu, bem quando ela chegou aqui, né, velho? Fica esperto, não. Eita, Vinícius, cuidado do seu pescoço, cara. Quase caiu. Cabeça. Meu Deus, mano. Eita, cara. Tava pendurado? Tava pendurado, quase caiu, mano. Que susto. Meu Deus do céu, mano. Eu acho que é sono demais, velho. Coloca a cama pra nós aí. Então, estamos de volta, meus queridos. Eu e o humano Popeye aqui, Vinícius. Estamos de volta. Loucura? O que é Popeye, velho? Meu Deus do céu. Vai na cabeça, loucura. Meu Deus, mano. Não é porque eu tava pegando aquele matinho lá, que era espinafre, meu. Confundi. Então, pessoal, deu pra gente pegar bastante madeira. Deu o quê? Quase oito packs por aí. Então, primeira coisa é começar a fazer aqui a base da casa. Mas o ruim que eu tô muito indeciso. Vamos lá. Eu vou começar a fazer aqui e vamos ver no que vai dar, mano. Bom, acho que já dá pra ver que o estilo dessa casa aqui vai ser bem diferente do que eu já tô acostumado a fazer. Inclusive, ela vai ser de andar, Vinícius. Já tá aumentando aí um pouco, né? Vai ter um andarzinho aí onde que a gente vai... Não, depois eu falo. Vocês vão ver que eu vou fazer. Olha que da hora, mano. Um barco legal aqui, ó. Não! Errou! Galerinha, eu e o Vinícius, a gente tava discutindo que bloco a gente poderia tá utilizando pra fazer essa parte de baixo aqui. Eu acho que a melhor coisa, né, mano? É continuar com esse mesmo padrão pedra lisa. Pelo menos a parte de baixo aí, né? É o padrão pra poder não ficar desconectado demais. Exato. Você coloca aí uma esponja, alguma coisa assim, pra ficar bem doido mesmo, sabe? Uma boate. Colocar uma lã rosa, tá ligado? Não, mas falando sério, eu acho que uma argila cinza é uma coisa neutra. Eu acho que vai ficar interessante. Vamos lá, vamos dar uma testada pra ver como que vai ficando. É, vamos dar uma testada aqui. A casa já tá tomando um pouquinho de forma. Agora aqui nas paredes, se reparar, eu fiz um pouco mais pra dentro. Na parte de baixo e na de cima, um pouco mais pra fora. É isso que eu tô tentando entender, essa de fora aqui, mano. Como assim? Relaxa, é que depois, se tudo der certo, como eu tô planejando, o telhado vai acabar tapando um pouco. Então não vai dar pra perceber. E também vai fazer uns detalhes aqui. A gente pode fazer um teste também, né, Nabi? Exato. Se ficar ruim, depois eu mudo. E por sorte, mano... É, coloca mais pra fora assim, seria legal também. Sei não, hein? E por sorte, eu ainda tinha um pouco dessa argila pintada de cinza. Que eu tava, quando eu tava mexendo lá com a área industrial. Então nem precisei voltar lá na mesa pra pegar. Ó, mas enfim, galera, é mais ou menos isso. Eu queria mostrar pra vocês. Agora eu acho que eu vou começar a fazer o telhado. Vamos ver como que vai dar. Eu, sério, eu meio que me perdi um pouco agora. Eu não sei muito bem como que eu vou fazer isso. Mas enfim, deixa eu começar aqui e depois eu mostro pra vocês. Galerinha, acabou me empolgando aqui demais. Eu faço as coisas e depois eu esqueço de gravar. Mas vamos lá, ó. Deixa eu mostrar pra vocês o que eu fiz e não mostrei até agora. Ó, esse telhado aqui que já deu pra perceber. Claro, ainda pode ter algumas infiltrações, né? Não, do jeito que tá aqui, com certeza vai chover mais lá dentro do que aqui fora. Mas o melhor que eu gostei aqui foi essa pedra gigante que você fez aqui. Essa escada é uma coisa um pouco ornamental, sabe? Pra dar um charme, assim, italiano. Eu acho que vai ser realmente o que vai marcar mais aqui. Exatamente. Uma construção diferente, né? Mas, Vinícius, olhando assim a estrutura da casa, já dá pra perceber que não tem nada a ver com o que a gente já fez aqui. Tá totalmente diferente. Deixa eu dar uma olhada. Eita, que olhada! Tem algum morcego aqui na árvore, um passarinho? Olha que árvore. Tá, o esqueleto da casa aí já tá muito bonito. Agora vamos ver e começar a colocar aí a carne nela, né? Exato. Pessoal, a carne. E é mais ou menos isso mesmo que eu tava querendo falar pra vocês. Eu quero que cada casa que eu for fazer por aqui tenha seu estilo próprio, sua identidade. A gente chega nela e já pensa aí, puf, pá, e é isso mesmo. Já pede a identidade, né? E ela já fala que tem 18 anos e já vai logo lá. E mostra RG, mas tem que ser RG direito, não pode ser falso não. O que eu tô falando. Vou dar uma terminadinha ali no telhado, depois eu mostro pra vocês mais ou menos com detalhes. Eu tô tentando fazer de um estilo diferente o vídeo, pessoal. Eu não tô fazendo mais aquela time-lapse. Eu quero saber de vocês o que vocês acham, assim, pra eu ir conversando durante o que eu construo, mostrando minhas ideias. Conversando no ouvidinho. Olha só, Vinícius, tem uma missão muito importante pra você, cara. Eu tenho essa picareta aqui encantada com um toque suave. Pra ficar suavão, entendeu? Vai ficar suave na nave. Vai ficar suave. Então eu quero que você vá lá dentro da mina e você vai pegar um monte de redstone e lápis lazuli. Você quer que eu pegue o bloco completo? É, pegue o bloco completo que depois você vai entender. Praticamente terminamos a casa, né, mano? Só falta os pequenos detalhes pra colocar aqui. Os pequenos detalhes, igual esses aqui, né? Uns matinhos, uns botão. É, umas flores aqui e algumas coisas aqui atrás também. Ô, Davi, eu tava pensando aqui, velho. O quê? Vem cá aqui na casa aqui pra gente te mostrar. O que foi? A negócio nas costas ainda não passou, não? Não, a dor nas costas não passa, não, velho. Meu Deus do céu. Vem cá, sobe aqui. Ih, tem que parkourzão, mano. Opa. Quem foi? Faz esse parkour aí, mano. Sobe subindo essa árvore. Por quê? Tá querendo brincar de... Não, eu gosto dessa parada, tá ligado? É, eu gosto. Assassin's Kleber. Não, o que me ameaça, velho? Tem alguma coisa de rápido desse negócio aqui. Ai, caiu. Eu acho que tá mais pra assassino Kleber mesmo. Vai lá, Vinícius, eu acredito em você. Vamos lá. Quando é Creed, né, velho? Cheguei, cheguei. O que eu queria dizer era o seguinte, Davi. O quê? Pelo que eu vi aqui, a gente dá pra saltar pra essa árvore e dá pra saltar pra essas duas casas aqui, cara. Como é que a gente vai saltar pra aquela, mano? Esse aí que é o grande problema, entendeu? E eu quero ter essa opção aqui. Aí, será que dá pra você colocar nada ali não pra me saltar, não? Aí, é tipo isso. Alguma coisa aqui na ponta aqui, tá ligado? Não, pior que seria interessante mesmo a gente poder ficar escalando de casa em casa, sei lá. Não, ia ser muito massa, tá ligado? Que enquanto a gente tá aí esperando alguma coisa, né, já podia ficar brincando e tal. Nossa, que brincadeira subir no telhado. Aí, eu gosto, mano. Não repita isso em casa, crianças não subam no telhado. Vai lá, vê se aquele meio bloco que eu coloquei lá prestou. Oh, foi! Caramba, andou certinho. Mas vai ficar feio pra caramba esse negócio. Foi nada, mano. É? Deixa eu ver, deixa eu ver. Ninguém nem repara nisso, velho. Aham, até parece que eu tô achando um negócio assim. Vai sonhando, Vinícius. Vai sonhando que você vai ter seu parkourzinho aqui. É impossível, então. Não, sai daqui. E outra coisa, mano, que eu acho que seria muito interessante pra brincar. Sabe aquelas asinhas planadoras que vai ter na 1.9? Tô ligado, mano. Eu tô muito ansioso praquilo. Eu não vejo a hora dessa merda atualizar pra 1.9. Vou logo jogar com aquilo. Sim, 1.9 é inimigo. É que nós não podemos atualizar, né, tá ligado? Porque a gente usa o servidor e o servidor não tem snapshot, tá ligado? Exatamente. Só tem as reações oficiais. E snapshot também é um perigo danado. Pior é que é. Cara, é meio estranho porque, tipo, você pode perder item depois quando voltar, sei lá, dar algum bug, dar um pane no sistema. Mas é isso, galera. Eu vou terminar de fazer os pequenos detalhes aqui na casa e também nessa paredinha aqui. E depois eu mostro pra vocês como ficou o resultado final. E depois desse também eu consigo fazer uma massagem gostosa aqui, ó, no pescoço do Vinícius. Fazendo o peitoral aqui, ó. Feitoral malhado. Finalmente nós terminamos, meus queridos. E olha só o resultado da nossa casinha. Não, eu não sabia que ia falar o resultado meu. Ô, louco, a massagem resolveu, mano? Resolveu. Agora eu tô bem melhor. Você tá vendo que agora eu tô menos corcumando um pouquinho. Ah, aí sim, hein? Cara, ficou incrível isso aqui. Só tinha uma coisinha que eu não tinha feito antes porque eu queria mostrar pra vocês, ó. É que eu falei que toda casa aqui, ela vai precisar de uma identificação. E a identificação dessa casa aqui, por enquanto, ela vai ficar aqui, ó. Por enquanto, ela vai tá pra ser alugado. Aluga-se. Não, aluga-se, não. Não tá errado esse negócio aí, Davi. Não, tá certo, rapaz. Aluga-se. Aluga-se, ali é um CCD. É que eu nem comentei com vocês, pessoal. Agora eu vou construir as casas e depois eu vou decidir realmente os villagers que eu vou colocar dentro. Eu acho que vai ficar bem mais fácil. Ô, ô, ô. Você tá querendo comprar a casa aqui? Relaxa, relaxa. Não, pra ti, não. Pô, o que eu gostei mais dessa casa aqui é essa parte de trás aqui, o fundo dela. Eu sempre gosto mais do fundo, né? A traseira é melhor. Cara, mas eu também, eu curti demais o resultado. Ficou muito bom. Eu disse, pessoal. Cara, essa ideia aí de fazer essa montanha ficou muito boa, mano. Exatamente. Depois eu acho, Vinícius, que eu vou tentar fazer outras casas com alguns estilos desde aqui. Tipo, com umas montanhas. E fala aí, mano. Eu sou, ô, 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 calma aí. Você conseguiu pegar? Você me pediu uma parada aqui. Exato. Ó, minha picareta aqui. E essas paradas aqui, mano? Pra quê? Eu tô curioso, velho. Até agora nada, tá ligado? Então, pessoal. Eu não sei se vocês lembram, mas eu pedi pro Vinícius pegar aqui esses minérios de redstone e de lápis lazuli. Mas ele tinha que ficar inteiro assim, senão não ia funcionar. O que acontece? Se eu colocar aqui atrás, no lugar dessa pedra. No lugar dessa pedra aqui, eu deixei essa redstone e depois colocar a vinha por cima. Fica meio que essas coisas vermelhinhas da redstone. Que olhando assim por longe, se você tiver uma boa imaginação, lembra muito, tipo, umas flores que tão nascendo na vinha. Pior, velho. Mas o que parece mais é que tem aranha aí, olhando a gente. Aranha? Ô, bem. Então, vale muito da imaginação, pessoal. Eu gostei muito desse negócio das flores, velho. E dá pra gente fazer da flor vermelha, flor azul. Também dá pra colocar de outros minérios. Mas eu acho que desses dois aqui é o que mais parece, né? É, tem que colocar de ouro também. Dá certo, né? É verdade. Tudo que eu trouxe também, só que eu não tô com ele aqui no inventário. É mais ou menos isso, pessoal. Só um detalhezinho que eu pensei aqui. Caramba, Davi. Não, genial, mano. Parabéns, velho. Curti. Vou usar isso aqui em casa. E dá um toque especial mesmo, porque fica tudo coloridinho. Olé, 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 o corcundinho. Vem cá, velho. Ai! E como vocês viram, o resultado inteiro da casa foi esse. Eu tentei pensar em cada detalhezinho pra ficar uma coisa realmente bem especial. Como eu disse pra vocês. E os próximos episódios de Craft Games, eu espero estar trabalhando com alguma coisa assim do tipo. Tentar deixar esse lugar aqui um pouco mais preenchido. E assim a gente... Um pouco mais. E até cogumelo do sol aqui plantado aqui, Davi. Pelo amor de Deus. Que loucura. Aí já tá uma plantação, Vinicius. Esse negócio aqui toda vez tem que tirar que tá naçando cogumelo. É, já virou uma farra aqui. É uma praga aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do resultado dessa construção. Se você tem ideias de coisas que eu poderia estar fazendo aqui junto com o Vinicinhos, é só falar. Eu queria pedir aqui pra vocês, caso você tenha gostado do vídeo, não esqueça de apertar o botão aí do gostei. Sentar no like, tá ligado? Que ajuda muito. Sentar. Com força, velho. Porque esses vídeos, parecendo ou não, dá muito trabalho pra fazer. Não, não parece não. Todo mundo sabe que dá, velho. Dá muito trabalho. São várias horas que a gente tem que tá... Além de pensar no que for fazer, pra gente executar isso aqui. É um trabalhão, pessoal. Bom, é isso. Não esqueça de deixar também o seu comentário aí. pra eu saber o que você tá achando dessa série linda e maravilhosa. E eu espero todo mundo nos próximos vídeos. Um grande abraço. Tem que se inscrever também, né, Davi? Exato. Se inscrever. Opa, quase... Tava te esquecendo, rapaz. Um grande abraço e até a próxima. Fui! Falou! Falou, motherfucker. Fui! 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 Obrigado.